Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Último dia do mês de setembro, mês do meu aniversário inclusive, né? As coisas estão passando muito rápido, já vamos entrar em outubro e já começam os preparatórios para o Natal. Só que o nosso Natal vai ser muito mais feliz se a gente tiver aquela petição assinada por aquele cidadão chamado Paxi que sentou em cima e não há quem faça ele sair de lá. Mas eu acredito que há sim e é o povo brasileiro que vai fazer isso. Vamos ver aí o que Lacombe e os demais jornalistas têm a falar sobre tudo isso que está acontecendo. Vamos ter que esperar esse processo até o dia 6. O ano passa rápido, mas quando a gente leva uma expectativa a uma coisa, parece que demora. Eu acho que eu tenho que viver com expectativa em mais coisas aí, porque para mim esse ano está avoando como todos os outros cinco anos anteriores. Costa, e como eu dizia, o pior de tudo é o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, endossar essas decisões todas tomadas pelo Alexandre de Moraes A primeira observação importante é que a decisão foi confirmada pela primeira turma, foi levada ao colegiado, que era o colegiado competente. O ministro Alexandre tem tido uma atuação muito importante, corajosa, firme, e que acho que ajudou o país em momentos difíceis, mas ele tem tido a condição de fazer esse papel porque ele tem o apoio institucional do Supremo. É uma visão majoritária no Supremo que apoia e mantém o que ele faz. Portanto, não é uma coisa personalista nem monocrática. É algo que corresponde ao sentimento institucional do Supremo de Defesa da Democracia Brasileira nesse momento. Acho que esse é um ponto relevante de se destacar. Ou seja, ele não está decidindo sozinho, né? Ele reflete um sentimento coletivo de proteção da democracia. É claro que cada um, quando conduz um inquérito, conduz com as características da sua personalidade, mas ali há uma institucionalidade por trás do que está sendo feito e não um voluntarismo individual. Acho que esse é um ponto importante que nem sempre é compreendido pelas pessoas de uma maneira geral. Mas sem tirar o mérito do que ele faz, porque isso tem um custo pessoal de desgaste pessoal, de ameaça para a segurança, de chateação para a família. É impossível exagerar o nível de aborrecimento que o ministro Alexandre enfrentou. E eu tenho o maior... Somos amigos, mas eu tenho o maior respeito e admiração pelo papel que ele desempenha. Mas é um papel institucional e colegiadamente apoiado. Pode ter alguma divergência pontual, mas no geral, é uma posição institucional do Supremo. Consta, que dificuldade. Além de defender tudo o que o Alexandre de Moraes faz, ainda transforma o Alexandre de Moraes numa vítima, coitadinho. E o Barroso criticou o pedido do impeachment do Alexandre de Moraes, disse que é expulsar jogador do outro time, como se não houvesse nas regras do futebol, por exemplo, a expulsão. Se o cara faz o negócio errado, a expulsão tem que ser decidida na mesma hora. Ele ainda compara o Congresso a um adversário, a um time adversário do Supremo. Aí, para a gente fechar aí, porque não só o Alexandre de Moraes parece ter, então, o apoio do STF de uma forma geral, mas, por exemplo, o Moraes disse que vê, essa semana também, periculosidade social. Aquela mulher que escreveu lá, perdeu o Mané com o batom na estátua em frente ao STF. E o Dias Toffoli está ali, anulou a delação do Léo Pinheiro, da OAS, aquele que acompanhou o Lula ao triplex do Guarujá, aquele triplex que o Lula disse que não é dele, mas ele está pedindo o dinheiro que pagou no triplex de volta, a gente não entende nada. Mas o problema todo é esse. Olha o STF que nós temos, Costa. É um bando. E eu gosto quando o Barroso vai para o sincericídio e confessa esse tipo de coisa. Ele confessa crimes. Quando ele disse, nós derrotamos o bolsonarismo num convescote de comunistas da UNE, ele estava confessando um crime. Aí, imediatamente, veio aquela história de Roma, que mais crimes foram cometidos pelo Alexandre. e fica por isso mesmo. O Brasil não para. Eu acho esclarecedora a entrevista. Eu concordo com o professor André, inclusive. Acho que é raríssimo ter um dia em que o Barroso não dê entrevistas. Mas sempre que ele dá essas entrevistas à vontade, ele confessa os crimes. Então, é importante demais isso que ele está dizendo, porque eu já escrevi várias vezes sobre isso. Alexandre de Moraes não age sozinho. É preciso lembrar que ele tem cúmplices supremos. O STF virou um bando que fala perdeu o Mané numa mola e que condena há anos de prisão a cabeleireira Débora, sem nenhum antecedente criminal, por usar um batom para escrever essa frase, perdeu o Mané, que deveria, enfim, punir, na verdade, quem a disse pela primeira vez para um cidadão que apenas cobrava transparência no processo eleitoral e ele, então, se mostrando alguém partidário. Aliás, essa projeção que eles fazem com as metáforas futebolísticas, bem ao gosto do chefe, alguns poderiam dizer, essas metáforas denunciam exatamente isso. Pô, é como expulsar um jogador do outro time. É claro, é porque eles se colocam no time de um lado, a ponto de falar nós derrotamos o bolsonarismo. O bolsonarismo. Agora, é bom registrar isso, deixar bem registrado, porque a Ana já lembrou que tem aqui um esforço nos Estados Unidos e que está só começando de punir esses abusos. Punir, até mesmo, por exemplo, revogando visto para entrar no país. O Lewandowski não gostou, disse que isso é um absurdo. O Barroso é alguém que costuma frequentar um certo apartamento multimilionário na Kibisken. Pertinho de mim, aqui, 40 minutos eu estou lá. 30 minutos, 40 minutos eu estou lá. Inclusive, pretendo visitá-lo quando ele souber que ele estará lá a próxima vez. Eu vou lá para ver se esbarrou, quem sabe, com ele ali na praia. Um apartamento multimilionário em Kibisken. Talvez ele tenha que frequentar Caracas, Havana, a gente não sabe. Pode acontecer, porque ele está dizendo muito claramente isso. O Alexandre de Moraes não age sozinho. Ele tem um espírito coletivo ali em nome da instituição. É claro que é, quando eles vão lá por meio das redes sociais intimar o Elon Musk ou a plataforma X pelo próprio Twitter, pelo X, ele está usando a logomarca do STF, a página oficial da instituição. E ninguém se manifestou, ao contrário a essa loucura. Então, a gente sabe sim, ministro Barroso, fique muito tranquilo. A gente sabe que o Alexandre de Moraes não tira isso da cabeça dele apenas. A gente sabe que ele encontra respaldo, não em todos, apesar de que tem dois ali terrivelmente silenciosos no momento. Talvez por isso ele não quis levar a plenário. Ele levou a primeira turma, que o Barroso disse que era a turma competente. Não se sabe por quê. Podia ter levado a plenário. Não levou, porque não queria, talvez, dois votos dissidentes. Mas são dois votos dissidentes muito calados, terrivelmente calados. As pessoas estão irritadas também com esse silêncio. Mas a gente sabe sim que a instituição vem agindo para dar respaldo às medidas abusivas, ilegais, do ministro Alexandre de Moraes. O que nos leva a concluir que a punição, quando chegar, não vai ser para um apenas, não. Vai ser para todos. Deixa eu agradecer às pessoas que estão. Diga. É interessante isso. O Consta falou dos crimes do Barroso, ao dizer nós derrotamos o bolsonarismo, mas talvez o Barroso também não perceba que ele, novamente, aqui, dialoga ou, de alguma forma, assume mais uma irregularidade do STF. Porque, se os ministros estão por trás das decisões monocráticas do STF, nós estamos diante, então, de uma simulação de julgamento monocrático. Então, nós acabamos de assumir que o STF está julgando por intermédio de um juiz. Com isso, está nos impedindo de, por exemplo, a Constituição exige que a decisão monocrática seja dada por um juiz e recorrida aos demais. Então, se todos eles estão sendo julgadores de um caso monocrático, bom, nós estamos ferindo aqui o artigo 37 da Constituição que exige publicidade dos atos de todos os juízes, bom, eles todos estão julgando junto ali nos gabinetes e, resumidamente, o voto vai ser o do Moraes. É isso que está dizendo o Barroso? Se é isso, nós estamos ferindo o artigo 37, estamos ferindo o direito de publicidade dos votos, estamos com isso ao ferir esse artigo incorrendo, inclusive, em crimes de responsabilidade, porque são os princípios básicos de toda a gestão pública, inclusive, isso também afeta os ministros. Ou será que não é isso que ele quis dizer? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é se o ministro, será que ele sabe que o juiz não joga? Se vai expulsar o jogador do outro time ou não, me parece, então, que eles assumem que estão jogando. Juiz, até no futebol, me parece que não joga, me parece que o papel do juiz é justamente arbitrar o jogo e não jogar. Então, de novo aqui, assume-se uma posição indigesta, para não dizer outra coisa, ao ministro do STF. E, por fim, se o Elon Musk foi sincero, não foi sincero, o que que a gente, o que que o Barroso tem a ver com isso? Nós esperamos que a Suprema Corte julgue. A gente não está nem aí se há sinceridade, se não há sinceridade. O que a gente quer é justiça. O que a gente quer é que as decisões sejam cumpridas com tecnicidade. A gente quer que as decisões tenham um respaldo teórico e não respaldo de sinceridade. Sinceridade, a gente usa como critério para ser amigo de alguém e não para julgar os casos de uma nação, não para suspender uma rede social e a liberdade de expressão de 22 milhões de usuários. Sinceridade se usa com amigo, justiça, técnica e juridicidade a gente usa com a Constituição e com a nação brasileira. Me parece que os discursos do Barroso mostram o quanto que o STF está totalmente fora do eixo jurídico no país. É isso, agora vamos à pauta número 3, o povo na rua, mais uma vez os brasileiros saíram às ruas num ato de pressão pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, desta vez foi em Belo Horizonte, reduto eleitoral do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é ele o responsável por dar ou não andamento a um dos vários pedidos de impeachment contra o ministro. Muitos parlamentares participaram do evento e teve lá, claro, a defesa da liberdade do Daniel Silveira que é um caso o André Marcilia vai poder comentar muito parecido com o do X também. O advogado Michael Robert que defende o Daniel Silveira pediu mais uma vez ao Alexandre de Moraes que conceda a progressão de pena, a progressão de regime para o ex-deputado. O Robert trabalha no caso em parceria com o Paulo Faria, com a Paula da Silva e o Sebastião Coelho e ao processo ele anexou o mais recente exame criminológico do Daniel Silveira com atualizações determinadas por Alexandre de Moraes. Ele foi feito esse exame pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro e esse documento reitera que o ex-deputado tem condições de voltar à sociedade e recomenda a Moraes que acate o pedido de defesa e em vídeo o Sebastião Coelho criticou a postura do Alexandre de Moraes. Isso é uma vergonha. Isso não é o ministro Alexandre de Moraes. Olha, isso não é conduta de juiz. O senhor não está agindo como juiz. O senhor está agindo como um perseguidor. O que o senhor está fazendo com o Daniel Silveira é uma desumanidade, é uma perseguição política. Então o senhor vai continuar na mídia, porque existem advogados que não têm medo do senhor de denunciar os seus crimes. Vou pedir permissão ao Consta e à Ana para começar pelo André Marcília porque é aquilo que a gente estava falando. O caso do Daniel Silveira é muito parecido com o caso envolvendo o X. O Daniel Silveira inventaram lá uma multa também. Eles foram lá, fizeram uma vaquinha, conseguiram arrecadar, pagaram. Depois que disseram que a multa não tinha sido paga integralmente, aí pediram o exame criminológico, aí entregaram o exame, aí ele disse que não estava suficiente, pediu outro exame. Então ele protela quando lhe interessa, né Marcília? Pois é. Aliás, bem lembrada, essa questão da multa que foi pretérita, ela já foi irregular por si, porque você chega e fala assim para alguém, para o espectador entender, você chega e fala, você tem que pagar essa multa. Muito bem. agora, se você não dá condições da pessoa pagar a multa, você não deixa as contas da pessoa estão todas bloqueadas. Você não permite que nada seja desbloqueado para que a multa possa ser paga. Bom, então não tem como pagar a multa. Então essa pena não pode existir? A condição de pagar a multa, ela só existe quando a pessoa tem como pagar a multa. se não, aquilo é uma espécie de manutenção da prisão eternamente. Quer dizer, você tem que entregar para o preso a possibilidade de que ele cumpra a condição que você está oferecendo. Se não, não é uma possibilidade, você está impondo a ele que ele não seja solto, que ele não possa nunca deixar de ser preso. Então, a condição precisa ser passível de ser cumprida, senão ela não pode ser condicionada. E aí você entrega essa questão. Bom, a multa, está aqui a multa, você tem que pagar essa multa, só que eu não desbloqueio suas contas, eu não permito que você tenha nada na sua mão para poder pagar a multa. Então eu estou te mantendo na prisão e fingindo que eu estou te dando uma condição de ser solto. Isso é errado. Diversas vezes essas multas não são nem cobradas de presos justamente porque eles não têm condições. E no caso do Daniel Silveira há uma exceção a regra que é dada a presos. Como a gente tem visto, não apenas no caso do Daniel Silveira, no caso do Felipe Martins, presos têm direito a dar entrevistas. No caso do Felipe Martins, ele foi preso por assassinato, preso por tráfico de drogas, a gente já viu diversas entrevistas dessas pessoas. Presas. Ele é solto e solto não pode dar entrevista. Então, de novo, a gente está sempre no terreno da exceção até o crime comum. A gente tem nesse caso do Daniel Silveira um crime contra a honra. Veja, é um parlamentar. Tudo bem? Pode-se entender que houve excesso, mas veja, a Constituição fala claramente, artigo 53, quaisquer palavras, quaisquer de parlamentares são invioláveis. Como é que você entende exceção a isso? Bom, mas entendeu-se. Ok, agora não se quer soltar dando a ele a condição de que ele se arrependa, isso não existe na lei, de que ele se arrependa, de que ele prometa nunca mais falar nada. Como é que você promete num crime de discurso? Como é que você promete nunca mais cometer aquele crime? Isso é censura prévia. Se você quer que a pessoa se vincule à obrigação de nunca mais falar nada que possa ferir alguém ou que possa ferir ao ministro, o que você impõe à pessoa é um silenciamento. Isso é censura prévia, não dá para ser feita. Porque fere a Constituição, fere o princípio mais básico de todos de uma democracia que é a liberdade de expressão. Isso não existe na lei. A única coisa para a progressão de regime que existe na nossa lei é que durante o período que você está preso você tenha uma boa conduta. Ele teve uma boa conduta? Então acabou. Ele não tem que se arrepender de nada, ele não tem que prometer absolutamente nada, ele não tem que demonstrar condições de nada, ele só tem que ter uma boa conduta. é só isso que a lei exige de qualquer preso, de um assassino. Gente, a gente vai criando exceções para parlamentares que estão presos por discursos, por crimes de fala. Isso é perigosíssimo, isso cria uma exceção para ele, mas um precedente imenso para todos os demais que discursam, que falam, que vivem da palavra, como jornalistas, como advogados, como parlamentares. Então o Brasil ele não só caminha na exceção individualizada a essas pessoas, como Daniel Silveira, Felipe Martins, etc. Esses personagens que estão sendo perseguidos por exceções da lei, por uma jurisprudência de exceção É isso aí, meu povo. Os caras confessando a parada toda, né? Aí fica complicado para eles, né? Confessa, não, mas está todo mundo ali junto. O mais engraçado é que tem dois ali que foi o bolso que colocou lá. Mas será que está tudo junto mesmo? Ou é apenas mais uma narrativa? que é o que a gente sabe que eles são craques, cracaço. Não dá para negar, os caras são pontos, são craques de bola quando o negócio se trata de narrativa, né? Tanto que são craques de bola nisso daí. Que o povo brasileiro cai como um pato nessas coisas, cara. É incrível como o brasileiro cai como um patinho em narrativas, né? Pelo amor de Deus, cara. Como que pode o povo gostar tanto de ouvir palavra bonita sem ação? Ai, mas o bolso falha palavrão. Toma aí o palavrão entrando, o grosso entrando em setembro, outubro, novembro, dezembro, né? O grosso está entrando de tudo quanto é jeito. Agora teve até esse dia a quebra de sigilo da conta. E aí? Se os caras chegarem um dia e falarem, não, esse cara aqui está com muito papel aqui nessa conta. Vamos pegar uma parte disso aqui e vamos falar que ele fez isso e isso e aquilo. acabou. Você tem entendendo? Está entendendo onde a gente está prestes a chegar e ninguém está fazendo nada? É desse modelito aí. Mas acredito que depois do dia seis agora o bambu vai gemer. Tem as informações, as notícias, as bombas do jornalista do jornalista que ele falou que vai continuar postando e só deu uma pausa para agrupar certinho para saírem cada uma no seu momento e a gente está crendo que ele tem algo bem mais forte e que tem coisa para acontecer ali. em inglês Janja faz pedido contra a fome do Central Park. isso aqui é a narrativa São Mestre Lula chega ao México para a posse de nova presidente do país deve ser da mesma linhagem deles aí a política externa de Lula rebaixa o Brasil a mordoschefe da ditadura de Maduro mordoschefe nunca tinha ouvido falar essa palavra Carmen vê indícios de envolvimento do crime organizado parece piada né gente eu conto ou vocês contam aí nos comentários o que vocês acham ai papai é só piada mesmo aqui no Terra Brasil notícia é mais sobre a prefeitura né Marçal Marçal segue líder em nova pesquisa para a prefeitura de São Paulo ex-presidiário que tem amigos não precisa do povo afirma Bolsonaro Pablo Marçal pede indenização de 100 mil por cadeirada de Datena PT escolhe culpado pelas queimadas Bolsonaro né só pode ser só pode ser o escolhido pode ser o Bolsonaro aí pelo PT queimão é o é o o